Bom dia, tio Chico, tudo bem? Oi, Christian, um beijo. Aqui é Christian de Campinas, direto para o pior youtuber do Brasil, no pior canal de YouTube do mundo. Muito obrigado. Tio Chico, eu ouvi o início da sua live, hoje foi uma surpresa, eu não esperava uma live de sábado. Nem eu. Aí eu botei no YouTube para ver uma coisa que eu estava procurando, de repente eu vi o aviso aí da live, e entrei, assisti o começo, você falou da Shinerai, e falando de valores, de motos e tudo mais. Eu recentemente vi um canal, que eu não vou lembrar, mas era um podcast dos muitos que tem, entrevistando um cara que, acho que ele é da Jack Motors, e uma outra pessoa, um senhor que é tipo o Chico Sepúlveda dos carros. Fala mal de fábrica, mete a boca em quem tem que meter a boca, reconhece quem tem que conhecer e etc. E eles estavam falando de carros elétricos e motos elétricos, e eles falaram que vai demorar muito tempo para esse tipo de veículo ser viável no Brasil. E eu tendo a concordar. Diante deste preâmbulo, vem a minha pergunta. Será que um dia nós veremos motos elétricas capazes de entregar uma autonomia satisfatória num produto parecido com o de combustão, por exemplo? Para finalizar, já deixei aí a minha doação para o colchão solidário, e também um pix aí para o pior youtuber do Brasil, para ver se dessa vez eu vou para o inferno. Um grande beijo. Um beijo, querido Christian. E você está falando de duas sumidades aí no mercado automotivo. Uma é o Boris Feldman, que é uma entidade, é um dos caras mais respeitáveis do mercado automotivo, crítico de mercado, já foi piloto. Cara, é um cara que é muito respeitável. E o Sérgio Abib, que é da indústria. Ele é do jogo, da indústria. Ele é dirigente de montadora. Já foi da Citroën. Não lembro se foi da Peugeot também, mas acho que foi Citroën. E ele é da Jack Motors. E foi o podcast Primocast. Muito interessante. Eles foram para um podcast que não é voltado para o setor automotivo, mas de finanças, negócios. E eu acho legal quando faz esse cross, porque os meninos não são especialistas e fizeram perguntas que muitas pessoas que não são do meio automotivo fazem. São perguntas básicas até. E são muito válidas para a gente poder ouvir coisas diferentes, perguntas diferentes. E respostas distintas. E eu acho sempre muito válido esse cross. Canais que não são focados em um setor específico possam transitar com outros setores. Que foi o caso. Duas sumidades no mercado automotivo. O Boris Feldman e o Sérgio Abib foram nesse podcast o Primocast. Mas eu tenho, eu assisti, eu tenho algumas ponderações, obviamente respeitando o Sérgio e o Boris, respeitando totalmente, mas eu achei assim, muitas informações ali, com todo o respeito que lhes cabe, mas muitas informações são do jogo, tá? Do jogo, é do business. Por exemplo, eu não falo nem do Boris, mas eu falo mais do Sérgio. Eu não vou comentar do Boris, mas o Sérgio Abib, ele é raposa velha, tá? Quando eu falo raposa velha, não é forma pejorativa, ou desqualificando o Sérgio, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É fazendo vocês entenderem que tudo que ele fala ali, ele é um cara que ele tem o jogo, o timing, e ele tem uma oratória que faz você se convencer de números, de dados. Mas da onde são esses dados? Da onde são esses números? Podem ser números factíveis? Pode. Mas muitas, existem técnicas de oratória que você vai vomitando um monte de números e as pessoas acreditam nisso. Eu não tô dizendo que o Sérgio foi leviano, que o Sérgio trouxe números irreais. Mas, muita coisa que ele falou ali, eu li nos comentários, inclusive, desse podcast, me assustou muito. Muitas pessoas acreditando 100% e tipo, se jogando de cabeça sem ter uma análise crítica no que o Sérgio Abib falava. Principalmente quando ele citava números, dados. Isso faz parte de de media training, gente. Eu não tô dizendo que o Sérgio sofreu media training agora, mas lá atrás ele pode ter tido algum tipo de capacitação de media training. O que que é media training? Todo CEO, todo grande dirigente, ele tem uma capacitação, eu não vou dizer curso, tá? Ele é capacitado pra falar falar com a mídia. Todos os grandes diretores, CEOs, country manager, todos esses caras que dirigem grandes empresas, grandes corporações, multinacionais, eles são capacitados pra lidar com a mídia, pra falar com o público, pra falar com a mídia. E a responder de forma retórica, ou dando voltas, ou entregando números, 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 dados, informações, de forma que você fica atordoado e você acaba não questionando algumas coisas. Isso faz parte do media training, isso faz parte de uma retórica, isso faz parte de você ficar lá com o público e você ter tanta propriedade no que você fala que as pessoas não questionam. E eu não duvido de que a maioria dos dados que o Habib falou seja verdadeiro, mas muitas das coisas que ele disse me causou estranheza profunda e são ele usou termos extremamente assim, me incomodou muito como brasileiro, como consumidor de veículo, entendendo que o mercado ele tem valores absurdos e que a indústria automotiva tem uma gordura grande, tem dinheiro e desde lá do outro podcast que ele fez com o Jana, o João Anacleto, a roda, ele fez o primeiro podcast soltando verbo, falando de custos, esse primeiro podcast eu acredito que ali ele foi muito verborrágico, ele foi muito cru, ele falou mesmo algumas coisas que a gente queria ouvir. Já no segundo que ele foi lá no Jana, ele fez dois, o segundo ele já foi mais contido, ele já veio mais com o discurso tipo, olha, ter uma indústria no Brasil é muito sofrido, a gente toma prejuízo, é muito ruim, o carro, a nossa lucratividade é baixa, e aí a indústria é coitadista, né, então a gente tem que, ali eu já, opa, alguém puxou a orelha do Abib e disse assim, Abib, você está falando muita coisa, bicho, refaz esse troço aí, menos Abib, menos, é a minha opinião. Com todo respeito ao conhecimento do Sérgio, eu, de longe, eu contesto tudo que o Sérgio falou, mas eu, como analista de mercado, também automotivo, e sabendo muito como é que é a indústria, como é que funciona, eu converso com pessoas da indústria, sei das dificuldades, mas também sei, sei das questões dos impostos, que ele falou ali, muita coisa que é verdadeira, tá, gente? Mas, você que está me assistindo, você quando ouve um diretor, um dirigente de montadora dizer que carro brasileiro é barato, e que, e outros termos, como se a indústria fosse coitadinha, coitadismo da indústria brasileira, ouça isso com muita cautela, ouça isso com muita cautela, porque não existe santo na indústria, não existe indústria coitadinha, não existe nem um pouco em dirigente coitadinho, as bonificações são grandes, a pressão em cima dos trabalhadores é grande, a pressão em cima do mercado para poder vender e ter a lucratividade é grande, a pressão das matrizes é maior ainda para poder sugar e apertar ao máximo e diminuir ao máximo da qualidade dos carros, diminuir, eu estou falando, não aumentar, para poder aumentar a lucratividade é tremenda, ainda mais num país como o nosso, que é um país de pessoas ignorantes, de pessoas que não sabem dar valor ao seu dinheiro, não tem educação financeira, estão acostumadas a carroça já há muito tempo, não tem acesso a outras marcas, outros produtos, porque ainda assim, até mesmo no mercado de carros, nós temos uma indústria muito protecionista, no mercado de motos pior ainda, que é um mercado que duas empresas detêm mais de 90% do mercado, ou seja, é um absurdo, só dois países no mundo inteiro, a Honda tem mais de 70% do mercado, Brasil e Tailândia, então quando eu ouço um dirigente se fazendo de coitado, representando a indústria, não ele em si, o próprio Sérgio Habib, mas ele representando a indústria e transformando a indústria como se fosse uma coitada, fazendo, tirando da própria carne para poder fazer valer a indústria brasileira, eu vejo isso como um argumento muito cretino, isso me deixou muito incomodado, eu me senti até desrespeitado de assistir um troço daquele, com todo respeito, repito, ao Sérgio Habib, que ele merece esse respeito, mas você que está me assistindo, toda vez que você ouvir uma coisa dessa, em relação ao empresariado, eu não sou contra o empresariado, eu sou um capitalista, eu entendo que o capital, vivo num país capitalista, consumo, e eu entendo, e eu sou a favor do capitalismo, mas nós precisamos ter o senso crítico, não existe esse coitadismo aqui no Brasil, porque pense comigo, se é tão difícil ter uma indústria aqui no Brasil, por que elas já não foram embora? Se é tão difícil empreender com uma fábrica, uma montadora de veículos no Brasil, por que elas não foram embora assim como a Ford? Por que elas não foram embora há 10 anos? Por que a maioria delas não foi embora quando a tia Dilma colocou aquele imposto absurdo de importação que quebrou quase as pernas da Kia, por pouco a Kia não foi à falência, a própria Jack Motors também não foi à falência? Parem para pensar, por que a Jack Motors não foi embora? Sequer ela tem, ela tinha uma proposta de fábrica aqui no Brasil, não veio essa fábrica aqui para a Bahia, várias coisas, várias idas e vindas, várias situações, mas pense, pense nessa situação, por que será que é tão difícil? Por que será que é tão sofrido para a indústria brasileira? Por que o carro, o cara falar que o carro brasileiro é barato, sendo que a gente tem um carro que é uma porcaria, um carro inseguro, um carro que tem itens que em outros mercados seriam inaceitáveis? E quando eu ouço pessoas como essas duas sumidades, respeitáveis, falando que o carro é mais caro porque tem muitas exigências. Da parte do Sérgio Abílio, eu até entendo porque ele é dirigente, mas da parte do Boris, que é um cara que sempre luta pelo consumidor, eu fico assim, putz, Boris, putz, eu não gostaria de ouvir isso mais. Mas enfim, ele disse, eu cometo erros, o Boris comete erros, será que ele acha que isso é erro, capaz dele acreditar que realmente isso é prejudicial. mas tenta fazer qualquer tipo de diminuição de segurança num carro japonês, num carro europeu, num carro norte-americano, de algum país norte-americano, esse carro ele será fadado ao fracasso. Esse carro não será mais vendido porque nesses países que as pessoas têm mais consciência do seu poder de consumo e dos seus direitos e do mercado, sabendo que o mercado é muito mais exigente, esses carros eles não vingam. Então essas indústrias elas aproveitam da ignorância do mercado brasileiro e dos seus consumidores para empurrar esse tipo de veículo com carro com suspensão com eixo de torção, freio a tambor na roda traseira, acabamento parco, qualidade baixa e ainda argumentando que a ABS que já existe há pelo menos 40 anos ou mais ainda é um custo elevado para se colocar num carro ou alguns itens de segurança ainda são custos elevados, sendo que são produtos que eles simplesmente são impossíveis de retirar de algumas de alguns países porque faz parte já do consciente coletivo consciente coletivo dos consumidores, ou seja, se você tirar a ABS não existe a possibilidade desse carro a ser vendido não somente pelas questões legais de obrigatoriedade mas simplesmente porque a população não aceita e eles ainda continuam utilizando esse argumento aqui no Brasil porque tem muita exigência o que é? Cinto de segurança, ABS, controle de estabilidade isso para mim é essencial isso é importante agora pode tirar multimídia porque a indústria ela lhe engana colocando esses penduricalhos multimídia tela maior banco e teto e soft touch eu não ligo para isso se quiser botar um carro basicão com plástico seguro mas que me dê controle de estabilidade controle de tração freio a disco nas quatro rodas e que tenha todos os itens a ADAS tudo que me traga segurança manda para cá pode botar tira o resto tira essa questão dos penduricalhos hoje a indústria ela transformou plataformas globais hoje eu já fiz um vídeo falando aqui sobre o vídeo é o compre, compre, compre exatamente explicando que a indústria global hoje reaproveita plataformas ou seja, você tem uma base e você vai trocando sua casca a base é a mesma isso é para maximizar lucro galera é para maximizar lucro então eles pegam a mesma plataforma e botam a casca diferente é um SUV compacto é um sedã é um hatch é a mesma plataforma para exatamente maximizar o lucro então tudo todo o resto é perfumaria isso que eles falam é para lhe convencer do contrário então eu eu assisti essa live e eu fiquei surpreso de ver o Boris que é um cara que sempre luta e batalha pelo consumidor indo na onda do Habib e o Habib ele estava fazendo o papel dele de dirigente de marca dirigente da indústria simplesmente ele está fazendo o papel ali de jogar um monte de informação números, números, números números isso é media training isso aí ele está pronto ele é um dos melhores inclusive porque ele joga um monte de informação ali porque não sei o que quantos por cento porque não sei o que eu não estou dizendo que não é verdade mas qual é a fonte disso qual é o viés desses números não sabemos não sabemos a fonte não sabemos o viés e aí qual a comparação está falando da onde da Europa da Norte América da Ásia então muita cautela quando vocês ouvem um dirigente de montadoras que ele está ali representando a indústria soltando um monte de número falando várias coisas e você recebe esse bombardeio de números e toma isso como verdade absoluta tem que ter critério e tem que dizer assim olha isso aqui eu acho que é real mas essa informação eu já acho que é meio estranha não estou dizendo que o Sérgio foi leviano que o Boris foi leviano até porque eu tenho muito respeito pelos dois eu repito para não parecer que eu estou aqui falando mal do Boris ou falando mal do Sérgio mas assim eu vi com muita cautela aquela live e eu fiquei abismado com os comentários em sua maioria dizendo batendo palma e tomando isso como uma verdade gente o nosso mercado de veículos é o pior um dos piores do mundo na escala nós somos o resto do mundo a gente só recebe resto nós somos a última das prioridades das montadoras e aqui eles conseguem arrancar muito dinheiro então eu fecho o meu raciocínio com essas perguntas se é tão ruim vender carro no Brasil por que que essas montadoras estão aqui ainda por que que elas não foram embora desde que Tia Dilma aumentou o IPI de importação o imposto de importação lá em 2012 2013 2011 por que desde que a Tia Dilma quebrou as pernas dessas montadoras de carro por que que eles continuaram aqui estamos em 2024 vocês já pararam para pensar se é tão ruim por que que eles não largaram osso se a gente está falando de indústria indústria não pode perder dinheiro eles arrancam dinheiro de tudo que vocês imaginarem pense nisso isso tchau 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 Se inscreva no canal.